Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você e também abençoe a sua família e a sua casa. Hoje eu estarei lendo mais um relato de alguém que está dentro da instituição e me mandou um relato. E peço a você também que se você tiver um relato para estar nos enviando, envia através do rederoque2013.gmail.com Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor neste lugar. E hoje tenho contado tudo o que eu sei e o que muitas pessoas têm me passado, tá bom? Já não sei muitas delongas, vamos ao relato. Que o relato é longo, né? O relato é longo e eu não quero que esse vídeo fique tão comprido assim, tá bom? Então diz assim, Olá, que Deus abençoe a todos. Que o bispo responsável pelo parar é um desequilibrado, todos já sabem. Agora, o que o povo não imagina é que ele seja um bispo imoral, entre aspas, né? Aí você se questiona, imoral? Como assim? Palavras, eu não vou tirar e colocar palavra alguma do relato que foi enviado, tá bom? Bom, para ser liberado um namoro ou casamento, ele faz certas perguntas inadequadas e imorais para as meninas e pastores. Perguntas do tipo, Me diz aí, ele já pegou no seu bumbum? Perguntas do que o bispo faz para a menina que quer ser esposa. Fala a verdade. Se não sai, ele e você da obra. Fala a verdade, porque eu já sei. Olha o psicológico. Vocês já se beijaram, né? Uma pergunta que ele faz. Ele já confessou tudo e só falta você. Teve mais perguntas. É verdade que vocês já se prostituíram, né? Uma pergunta. Eu sei que... Eu sei... Pode falar que vocês vão ter uma oportunidade. Me diz aí, se ele já penetrou em você alguma coisa. Fala para mim. Que eu sei que ele já pegou nos seus peitos. Ele já pegou nas suas partes íntimas? Pode falar. Pode confiar. Vocês já se abrazaram na hora do beijo? Ao ponto de... Que ele encosse... Nas suas partes? E você na dele? Bom... Eu não sou nenhum juiz aqui, né? Mas acredito que esse tipo de questionamento não são questionamentos que deveriam ser feitos para namorados. Isso é a vida deles, né? Ainda mais uma moça que às vezes cresceu na instituição, né? Imagina se fosse tua filha ali na sala do bispo. No quarto andar. Sua irmã? E isso é tipo de pergunta para fazer a uma moça que, por muitas das vezes, se conserva pura para casar com um pastor? Ouvi relatos que algumas das meninas ficaram espantadas porque não esperavam ouvir essas palavras de um bispo da igreja. Esperavam ouvir da família, que está no mundo, né? No mundo. Do pai que bebe cachaça, mas jamais de um bispo, em uma entrevista onde o sonho é ser esposa de pastor. Abre mão de tudo para passar por isso. Escreva aqui, porque me revolto com essas situações. A gente abre mão de tantas coisas, acreditando na palavra deles e vê que não é bem como a gente imagina. Aí o senhor bispo, né? Vem me falar num áudio. Está insatisfeito? Pede para sair. Vai embora. Né? O tal de bispo Eduardo. É fácil falar quando um homem abre mão de tudo por uma obra que havia começado bem e pelo caminhar dos anos, vem mudando, vem mudando. Pedir para sair? E os pastores que dedicaram 10, 20, 30 e 40 anos da sua vida nesta instituição, como é que fica? Meu cara, não fica. Não fica. Eles não estão nem aí. Quando uma pessoa discorda, quando um pastor discorda, não quer saber mais das falcatruas, começam a abrir os seus olhos, você é descartado. A não ser se você é um bispo da cúpula, que tem empresas em seu nome, se você tiver uma empresa que gira milhões em seu nome, aí eles vão te segurar e vão fazer alguma coisa por você. Ponto. Né? Ponto. Uma total falta de respeito de um camarada desses. Vim falar isso pra gente. Nem tudo chega no interior, porque ele sempre que vai falar algo comprometedor, ele manda cortar o áudio para o interior não ouvir, porque sabe o risco que corre de ser gravado. Você é só mais um bispo prepotente, desequilibrado, que também, quando tiver oportunidade, vai sair. Detalhe. O bispo... Cráudio, tá? Aqui tá Cráudio, deve ser Cláudio, né? Luz, que está no Pará de Castigo, porque levou os pastores para a melhor churrascaria lá em Recife, depois de uma ótima cegueira anta que ele fez, até vendendo as coisas na frente da igreja para estimular o povo. Já te alertou várias vezes para mudar o seu jeito. Deu conselhos, mas você não ouve. Enfim, outra coisa. Quando chegar a cegueira anta, não coloca aquelas roupas velhas e sapatos velhos do Senhor para vender, não. Nem ofereça para nós pastores. Seria bom se o Senhor colocasse para vender o seu relógio da Apple, série 5, seu smartphone da Apple, seu iPod, suas roupas boas, juntamente com as coisas da sua queridíssima esposa, que é seu reflexo. Uma coisa que mostra que o bispão, entre aspas, gosta de humilhar os pastores, foi uma vez onde os pastores da UNP estavam fazendo programação de rádio do momento do presidiário. O bispo estava no seu apartamento, que fica na catedral, ouvindo tudo. Então, ele desceu na rádio e disse que quem estava na disciplina não podia estar fazendo rádio. Somente o pastor responsável podia fazer. Só que ele estava viajando, quando ele terminou de fazer e atender as pessoas pela rádio, chamou os pastores da UNP na rádio e disse que eles eram proibidos de fazer a programação. E quem estava fazendo, não sabia fazer. que eles estavam em uma situação de observação para ver se podiam continuar como pastor. Porque, até o momento, eles não eram porcaria nenhuma. A palavra deles foi Vocês me desculpam falar, mas vocês não são pastores. Não são nada na igreja. Estão no presídio pela misericórdia. Colocam uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não são pastores. Vocês são apenas colaboradores da obra. Nada mais do que isso. Foram palavras de morte para quem estava ali no momento. Teve pastor que nem conseguiu dormir nessa noite. É como se tivesse matado dentro deles uma esperança. Imagino que as esposas tenham escutado também porque elas ficam na recepção esperando a programação encerrar. Outra situação foi quando o bispão tirou da obra todos os obreiros que trabalhavam com uma vereadora aqui que foi obreira. Tudo isso porque durante o mandato dela, ela havia ido a um evento da Mundial e recebeu o Valdemiro lhe dando um certificado de cidadão de Belém. Ué, não pode visitar outras igrejas? Os outros pastores podem. Ela não. Então o bispão chamou esses obreiros e disse que todos estavam fora da obra se continuassem trabalhando com ela. Quer dizer, não pensou na situação desses obreiros. Muitos estavam ali porque necessitavam. Estavam sustentando a família, ajudando em casa. Agora me diz, se o bispão pensou na família dos obreiros. Nem ao menos lhe ofereceu outro trabalho temporário em nada. Então os obreiros começaram a chorar dizendo que queriam ficar na obra e queriam sair do gabinete da vereadora. Essa é uma das faces repugnantes do bispão. Pessoal, eu não tirei, não coloquei palavra alguma deste relato. É assim que acontece. Agora é hora dos pastores. Quando você passou, que é humilhado, você que vive sendo humilhado nesta obra. Você colocar as suas barbas de molho e ver. O que te reserva para o futuro este lugar? O que reserva para você este lugar? Incertezas. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então bote as suas barbas de molho, use o seu crânio para estar pensando e tome uma atitude. Saia deste lugar. Deixe de ser um escravo desta instituição. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você tem o seu relato, me envie através do redrock2013.com. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá uma olhadinha aí para ver se você ainda está inscrito no canal. E se você deseja ser um membro, seja um membro também do nosso canal. Forte abraço. E até o próximo vídeo.